Eu vou ler para você um trecho do livro A Vida Intelectual, de Sertiange. Neste vídeo eu quero focar especificamente neste aspecto de não é através do que há de individual em nós que acedemos à verdade, ou seja, nossa individualidade vale pouco. Se você ficou interessado pela segunda parte, que também é interessantíssima, tem uma playlist aqui no canal em que eu estou lendo toda a vida intelectual, e aí lá eu vou comentar essa outra parte. Então voltemos para o nosso tema aqui. Não é através do que há de individual em nós que acedemos à verdade, é em virtude de uma participação no universal. Então há uma contraposição dessa posição aqui, da concepção do Sertiange, e o que se acredita hoje em dia. Vamos primeiro evidenciar essa contraposição, e depois de alguma forma nós vamos tentar reconciliar, não sei se é uma boa palavra, talvez a melhor palavra seja redimir a concepção de hoje em dia. Qual é a concepção? É a concepção de que o teu maior valor está na sua individualidade. É a concepção de que o modo como eu vejo, né, cada um, bom, deixa eu continuar minha frase, o modo como eu vejo, essa expressão é hipervalorizada, né, e daí nós temos afirmações como, ah, cada um tem a sua verdade, o que é bom pra mim não é bom pra você, e assim por diante. O que essa passagem está falando é que o verdadeiro é verdadeiro e pronto, né, então mais ou menos assim, simplificando as coisas, né, eu falo que essa caneta é vermelha, você fala, o exterior dela, né, você fala que essa caneta é azul, e o Joãozinho fala que essa caneta é preta, pouco vale a nossa opinião, ok? Se eu não ficar nessa história de, não, eu vejo as coisas como eu vejo, eu sou diferente, isso é a minha personalidade, né, se eu não ficar nessa história, eu vou ter que ser igual ao João. Por quê? Porque nesse aspecto, é claro, porque o João viu a verdade, a caneta é preta, é realmente preta, né, pra mim, é, quando eu falo que ela é vermelha e quando você fala que ela é azul, nós simplesmente estamos errados, ok? Então, nós temos que abrir mão do que é individual em nós para aceder, né, pra sermos, termos um upgrade para o universal, e o universal é a verdade nessa nossa discussão. Bom, pra reforçar isso, tem uma passagem aqui do livro do Hugo de São Vitor, de Daskalium, e ele falou o seguinte, esse aqui é um pouquinho mais filosófico, mas é claro, eu vou simplificar, não só por causa da nossa discussão, porque talvez eu não tenha capacidade de ver a complexidade, não é o ponto aqui, né. O Timeu de Platão formulou que a intelequia, intelequia aqui entenda como tanto a essência da alma humana, como a forma do universo. Eu vou focar aqui na essência da alma humana, então a essência da alma humana, nossa essência, é composta de uma substância divisível, de uma indivisível, e da mistura das duas, não entenda errado, ok? Não é que tem as duas misturadas, tem três coisas, a estrutura da nossa alma, né, tem o divisível, o indivisível, e tem a mistura das duas coisas. Ou seja, nós temos o indivisível em nós mesmos. Pra nossa discussão, eu estou aproximando o indivisível do, aqui ó, do universal, ok? Então, o indivisível é o universal, no meu exemplo, é o fato de a caneta ser preta. O divisível é o individual, ou seja, a minha personalidade, a minha verdade, o que é pra mim não é pra você, né. Cada um tem a sua opinião, é claro que cada um tem a sua opinião, só que a opinião é errada, né. Então, o individual no nosso exemplo é eu acreditar que a caneta é vermelha e você acreditar que a caneta é azul, ok? E uma mistura das duas coisas, porque, bom, não é o escopo da nossa discussão aqui, mas há em nós a verdade com uma percepção individual. Talvez fique mais claro quando eu mostrar um outro trechinho que eu vou ler com você, que é um trechinho do Aino Lindale, do Tolkien, ok? Continuando, Hugo de São Vítor. Igualmente de uma natureza semelhante, de uma natureza distinta e de uma mistura das duas. E é assim que a totalidade do universo é designada por ele. Bom, o indivisível é, como eu falei pra você, é a verdade, né. Se a gente colocar em outros termos, é Deus em nós. Por quê? Porque quando você fala a água molha, você tá falando a palavra de Deus, né. Deus é a verdade. Então, nós temos em nós mesmos um acesso a essa verdade, um acesso a Deus, e isso é claro que não vai variar de pessoa pra pessoa, né. Não é aquela história. Perceba como o nosso tempo, ele vai na outra direção e exagera nisso. Não, eu tenho a minha própria religião, eu tenho o meu próprio Deus, né. Tá, tá, você tem o teu próprio Deus. Dizer que Deus é teu, é muito bonito falar, mas esse Deus, ele é só teu, assim, ele existe em outras pessoas. Ah não, cada um tem a sua opinião. Então você tá fragmentando Deus, você tá criando um Deus muito medíocre. Deus é indivisível. Percebe? Deus é indivisível. E se você acredita em Deus, qualquer outra pessoa que acredite em Deus, acreditará no mesmo Deus. Bom, mas aí é claro que pode nos causar um certo desconforto, tá. Mas e o ponto de vista? E por que que a gente discute? Por que que, por exemplo, eu vou ler um poema, você vai ler outro poema, e se nós não formos agressivos e tivermos boa vontade, nós vamos chegar a uma conclusão melhor sobre este poema. Ora, não é o ponto de vista uma coisa muito bonita? Sim, é uma coisa muito bonita. E é uma coisa muito nobre. Uma vez que a gente limpa essa concepção das porcarias modernas, é uma coisa linda. Só que perceba, a gente chama de ponto de vista. Se você tem um ponto de vista, tem algo que você e o Joãozinho, que tá conversando com você, e eu, lembra, nós três estamos conversando, tem algo para o qual nós três estamos olhando. Ou seja, nós estamos olhando pra essa caneta. Você tá conseguindo ver esta haste da caneta. Eu não estou conseguindo ver essa haste da caneta. Na nossa discussão, você fala pra mim sobre a haste, e eu falo sobre a parte que não tem haste. E nós temos um entendimento melhor da caneta. Ok? Só que nós estamos olhando pra mesma caneta. O problema é quando eu não olho pra caneta. Ou seja, o problema é quando eu não olho pro universal, pro indivisível. Eu olho pra dentro da minha mente e falo, a caneta é vermelha. Mas essa é a minha opinião, é a minha individualidade. Percebeu? Último ponto. Então, sim, nós somos diferentes e sim, nós temos personalidade. Sim, isso é uma das coisas mais bonitas que nós ganhamos. Né? No Ainulindale, eu nem vou ler porque esse vídeo vai ficar muito longo, eu vou mencionar somente. No Ainulindale do Tolkien, nós temos a criação do universo, né? E nós temos Ilúvatar, que é como se fosse Deus ali. É verdade, é Deus. E várias pessoas, que na verdade são como se fossem anjos, são os Ainur. E tem uma coisa interessante, quando os Ainur foram criados, cada um deles foi criado de uma parte da mente de Ilúvatar. A parte da mente de Ilúvatar. E muito bem, vamos pôr, é claro que é ridícula essa comparação, mas ajuda na nossa conversa. Eu fui criado da parte verde, você foi criado da parte vermelha, o João foi criado da parte azul e assim por diante. Lembre-se, nós não estamos, talvez eu não devia ter usado cores, né? Nós não estamos no mesmo raciocínio da caneta, que é outra coisa. Então, eu fui criado da parte 1, você foi criado da parte 2 e o Joãozinho foi criado da parte 3, né? E na nossa pequenez, na nossa personalidade, na nossa individualidade, eu conheço Ilúvatar como sendo 1, né? O número 1, não o único, por favor, não vamos confundir essas coisas. Você conhece Ilúvatar como sendo 2 e o Joãozinho conhece Ilúvatar como sendo 3. Ou, para não evitar confusões, eu conheço Ilúvatar como sendo a maçã e você conhece como sendo o laranja. O Joãozinho conhece como sendo o pera, o deus da maçã, o deus que criou a laranja, o deus que criou a pera. Mas tem uma coisa interessante. O que os Ainur faziam no começo da criação é cantar. E no começo, cada Ainur cantava e os irmãos deles escutavam. Então, você canta e você canta sobre a beleza da laranja criada por Ilúvatar. E eu e o João escutamos. Depois, eu canto sobre a maçã e você e o João escutam. E assim com todos os Ainur. O que que acontecia quando nós escutávamos? Nós passávamos a conhecer, passamos a conhecer outros aspectos da mente de Ilúvatar. Ou seja, olha que coisa mais linda, né? A individualidade fez o seu papel. A personalidade fez o seu papel. Só que perceba, num outro nível, eu vou ser mais completo. E eu vou ser mais parecido com você. Porque a partir de agora, eu vou ser a pessoa que vê Ilúvatar como o deus da maçã, da laranja e da pera. Acho que foram essas três frutas. Você vai ser a pessoa que vai ver Ilúvatar como o deus da maçã, da laranja e da pera. E o João vai ser a pessoa que vai ver Ilúvatar como o deus da maçã, da laranja e da pera. Nós vamos ser mais iguais. Nós vamos ser mais universal e menos individual. Percebeu? Bom, mas isso não é desesperador? Ele vai virar um monte de gente igual? Não se nós tivermos em mente que a mente de deus é infinita. Então, são infinitas as possibilidades dessa individualidade que acende e acende e cresce e cresce. Ok? E olha que coisa bonita. Depois disso, depois que os Ainur se escutavam uns aos outros, eles foram capazes de fazer algo que eles não conseguiam fazer. Eles cantavam individualmente Ilúvatar. Eles foram capazes de cantar em couro. Ok? E aí, as suas vozes juntas faziam uma melhor melodia. Ok? Então, É muito mais bonito. Vamos pegar lá os movimentos pós-modernos destrutivos, né? Aquele movimento que tem a ânsia, né? Lembra do futurismo? Eu acho que é o futurismo que queria queimar museus, né? É um modo de falar, mas é um modo muito revelador. Uma coisa é eu pegar a base e é claro que eu sou diferente. É claro que pode existir coisas boas, né? Pela essa minha diferença. Mas outra coisa é respeitar todos os grandes autores que vieram antes de mim. Escutar mais sobre a verdade e a partir de um ponto muito mais alto mostrar a minha personalidade. Então, só lendo novamente para terminar. Não é através do que há de individual em nós que acedemos à verdade. é em virtude de uma participação no universal. e até a próxima. Tchau. Tchau.